Na manhã desse sábado, dia 25 do sete, um acidente foi registrado na BR-174, próximo ao posto Sapé, em Pontes e Lacerda. O veículo-jipe que saiu do estado de Rondônia tinha como destino a capital Cuiabá. O veículo saiu da pista e capotou por várias vezes, após colidir na traseira de outro veículo. Duas pessoas ficaram feridas. De acordo com informações colhidas no local do acidente, o veículo-jipe que saiu do estado de Rondônia para Cuiabá bateu na traseira de outro veículo que estava no mesmo sentido da rodovia, quando perdeu o controle e capotou por várias vezes, tendo duas vítimas feridas, que foram socorridas pela guarnição do corpo de bombeiro que encaminharam ao hospital Vale do Aguaporé. Já o outro veículo envolvido no acidente, os ocupantes não tiveram escoriações, somente danos materiais. Na oportunidade, falamos com o bombeiro Mota e ele nos conta como foi o atendimento a essas duas vítimas. A guarnição foi acionada 193. Chegando no local, apresentavam-se duas vítimas ao solo. Essas duas vítimas, o acontecimento foi um capotamento em virtude de, primeiro, ter acontecido uma colisão na traseira de outro veículo. Aí veio o veículo que os dois estavam, os dois rapazes, capotou algumas vezes e os mesmos estavam já fora do veículo no momento de chegada do corpo de bombeiros, apresentando apenas lesões leves, em virtude do cinto de segurança e escoriações. Imediatamente, as duas vítimas foram imobilizadas e entregues aos cuidados médicos no Hospital Santa Casa. Imediatamente, as duas vítimas foram imobilizadas e entregues aos cuidados médicos no Hospital Santa Casa.